Próximo tempo é um tempo blues Tocado no principal momento Riklata Um tempo chamado Crossroads Vamos tocar um pouco a noção My Way We Way We Way We Way We Way We Way A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vou te ouvir sem nome, não vou te ouvir, não vou te ouvir, não vou te ouvir. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal